Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thais Ribeiro e começa agora a segunda edição do Boletim TV Universo. PF e PRF apreendem drogas na Dutra. Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens e apreendeu aproximadamente 720 quilos de maconha. Os policiais realizaram uma abordagem do veículo e de um carro que fazia a escolta do caminhão. Responsável pelo contrato do frete, o motorista do carro-batedor foram presos. Eles foram indiciados por tráfico interestadual de drogas e serão encaminhados ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Comércio irregulares são removidos em São Gonçalo. Em uma ação conjunta da Subsecretaria de Fiscalização de Postura, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a Prefeitura realizou a remoção de comércios irregulares que estavam instalados sob a antiga linha férrea em Neves. A desocupação do espaço público foi feita com o intuito de manter o local desobstruído. E segundo a Prefeitura, todos os comerciantes foram intimados com até 15 dias de antecedência para que tivessem tempo para recolher os bens, reduzindo os prejuízos. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade amanhã? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 18 graus e à máxima de 27 graus. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 17 e à máxima de 28. Itaboraí tem previsão mínima de 16 graus e máxima de 27. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 16 e máxima de 29 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma